Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio das plataformas digitais. Damos início hoje às sabatinas com os principais candidatos à presidência da República aqui no Roda Viva. A nossa primeira convidada representa uma coalizão de quatro partidos. Ainda assim, teve a sua postulação questionada por setores da sua própria legenda e também das siglas aliadas. Sua missão é impor essa candidatura a despeito de defecções e tentar furar a até aqui muito cristalizada, preferência do eleitorado por Lula ou Jair Bolsonaro. Para isso, ela aposta numa chapa 100% feminina, na experiência do executivo e no legislativo e no discurso até aqui ainda não tão eficaz de que haveria espaço para um centro em meio a essa polarização. O Roda Viva recebe a senadora pelo Mato Grosso do Sul e candidata da Aliança MDB, PSDB, Cidadania e Podemos, Simone Tebet. Simone Tebet é senadora, advogada e professora universitária. A sul-matogrossense tem 52 anos, é casada e tem duas filhas. Com apenas 16 anos, foi aprovada na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2002, aos 31 anos, se elegeu deputada estadual. Foi a primeira mulher eleita prefeita de Três Lagoas, sua cidade natal, sendo reeleita com quase 80% dos votos. Em 2010, tornou-se a primeira vice-governadora do Mato Grosso do Sul. Quatro anos mais tarde, foi eleita senadora. Foi ainda a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional e a primeira mulher a disputar a presidência do Senado em 198 anos. Ela disputa pela primeira vez o Palácio do Planalto e sua vice é a também senadora Mara Gabrilli, do PSDB. Para entrevistar Simone Tebet, nós convidamos Caterine Vieira, editora executiva do Valor Econômico. Tiago Bronsato, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo. Thaís Oiyama, apresentadora do Linhas Cruzadas na TV Cultura e colunista do UOL. Cíntia Martins, âncora do Jornal da Noite na Band e apresentadora do podcast Pretoteca na Band News FM. E Renato Machado, repórter do jornal Folha de São Paulo em Brasília. Contamos ainda com o Raio X em forma de desenho do nosso Paulo Caruso. Antes de começar, eu queria dar algumas informações. As nossas entrevistas com os presidenciáveis terão duas horas de duração. As respostas dos candidatos serão conferidas em tempo real pela agência de checagem aos fatos e eventuais imprecisões ou informações equivocadas serão submetidas por nós aos candidatos ao longo do programa. Foram convidados os quatro primeiros colocados na pesquisa Data Folha do dia 28 de julho. Em caso de empate dentro da margem de erro, nós convidamos o candidato que aparecia numericamente à frente. Agora sim, boa noite, senadora. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesta noite. Obrigada, Vera. Eu que tenho que agradecer, em nome da democracia, a oportunidade que você, através do programa Roda Viva, doutor Maluf, diretor-presidente da TV Cultura, dá a todos nós, candidatos, de poder debater o Brasil real, apresentar o nosso programa de governo e as soluções reais para esse Brasil que hoje clama por justiça, clama por um país mais justo e mais igualitário para todos. Se me permitir, eu gostaria de dizer que não venho só. Venho acompanhada dos presidentes do PSDB e do MDB e também pela, já foi vereadora Sonia, representando o Cidadania. Estou acompanhada aqui, inclusive, de uma equipe valorosa de colaboradores, a Aline, que foi secretária. É secretária. Posso rapidinho? Só complementar? Mas é porque tem bastante gente no estúdio. Tem muita gente, mas enfim, eu queria deixar por último, então, aqui um agradecimento especial à minha, agora, vice-candidata à presidência da República, Mara Gabrilli, que está com os seus colaboradores aqui, a Rosa e o Eduardo. Certo, vamos começar. Mas temos duas horas, Vera, dava tempo de eu cumprimentar todo mundo. Duas horas passa assim, rapidinho. Então vamos lá. Eu queria começar pelo ponto que eu destaquei no texto de abertura, que foi esse questionamento preliminar a sua candidatura antes da convenção. A senhora praticamente teve de superar uma corrida de obstáculos para se sagrar a candidata. Queria saber que garantias a senhora tem dos dirigentes do seu partido de que, a partir de agora, a senhora não vai ser cristianizada, ou seja, abandonada à própria sorte. E para que a gente não fique numa coisa subjetiva, eu queria saber com dados objetivos. A senhora vai ter recursos suficientes do fundo partidário, do seu partido e dos demais para fazer uma boa campanha, viajar, ter uma equipe para botar programa de TV. Noir no ar, contratar pesquisas. A gente sabe que isso custa caro. Sem dúvida, Vera. Pois é, há oito meses que eu tenho que responder questões como esta. Do final do ano passado para esse ano, questionaram, diziam que eu não virava o ano candidata. Virei deixando para trás uma série de candidatos da envergadura de ex-ministros de Estado, presidente do Congresso Nacional. Depois que não passaria o Carnaval, que o PSDB não abriria a mão se fosse como aconteceu com o João Dória e ele, assim que soube do resultado da Qualicuante, foi o primeiro a dizer que estava abrindo mão da candidatura a nosso favor. Passamos por uma convenção onde diziam que nós não teríamos voto. Tivemos 97% dos votos favoráveis à nossa candidatura. A judicialização se deu em poucas horas, foi resolvida. E hoje estou candidata não só pelo MDB, mas pelo MDB, pelo PSDB, pelo Cidadania e pelo Podemos. Isso me coloca, inclusive, como segunda candidatura com o maior número de partidos. Não tenho dúvida que o MDB é o maior partido do Brasil, Vera. E óbvio que a gente não tem a unanimidade. Nunca tivemos e sabemos disso, mas nós temos a unidade do partido. E não vamos nos esquecer que esse é um partido municipalista. A sua força não está nos governos estaduais. A sua força está na base, nos municípios, estão nos núcleos do partido e nos prefeitos. Não vamos também nos esquecer. Nós temos a capital de São Paulo, com 12 milhões de eleitores, que é hoje governada por um MDBista que está conosco, está em plena campanha a nosso favor. Então, não tenho dúvida que estamos prontos para cumprir essa missão. O dinheiro que foi declarado do fundo já está lá no TSE e o MDB aportou 30 milhões de reais como teto, não significa que nós precisamos gastar tudo isso, porque democracia tem que se fazer também respeitando o dinheiro público. E eu quero gastar o menos possível. E quero já adiantar o seguinte, embora em alguns momentos vou ter que fretar avião, é natural, mas sempre que possível vou continuar viajando com avião de carreira, porque é a forma que tenho também de mostrar que a nossa candidatura é diferente. Tá certo. Thaís, por favor. Boa noite, senadora. Senadora, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista dada agora há pouco, citou o seu nome, dizendo que a senhora, como ele, já defendeu o voto impresso e já levantou dúvidas sobre a segurança da urna eletrônica. E, de fato, em 2015, a senhora votou a favor do voto impresso e levantou dúvidas sobre a urna eletrônica, dizendo o seguinte, será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Eu pergunto à senhora, a senhora mudou de ideia em relação à segurança da urna eletrônica ou a senhora continua, como o presidente Bolsonaro, tendo dúvidas a respeito da segurança da urna eletrônica? Vera, primeiro que eu nunca duvidei da segurança... Thaís, desculpa, eu estava aqui com a Vera, agora com a Thaís. Eu nunca duvidei da segurança nas urnas. Se você olhar a frase toda, que inclusive está na DV Senado para todo mundo acompanhar, nós estávamos, naquele momento, discutindo uma mini-reforma partidária eleitoral, mas que a maioria absoluta dos senadores e dos deputados federais aprovaram essa reforma e ali nós queríamos dar uma certa segurança para o eleitor, que havia tido um questionamento sobre a segurança das urnas. E foi quando eu disse, o eleitor quer saber, será que o meu voto... Então, foi nesse contexto que eu fiz. Nós, inclusive, derrubamos o veto da presidente Dilma. Não só votamos, como derrubamos o veto da presidente Dilma a favor de um voto impresso. Mas, depois disso, se passaram sete anos, onde nós fizemos audiências públicas, o TSE esteve conosco, repito, foi num bojo de um contexto e depois ficou muito esclarecido. E aí, quero fazer só uma defesa em relação às urnas eletrônicas e ao resultado. Com o voto impresso, nós todos fomos convencidos que não só as urnas são seguras, como o voto impresso poderia, sim, aí sim, corromper a democracia e as eleições, porque com o voto impresso você poderia estar vendendo o seu voto. Você imprime e depois você diz que votou e comprova que votou e recebe dinheiro. Então, havia uma série de questionamentos que foram todos sanados naquele momento. Foram sete anos, passaram sete anos. Eu sou a primeira a apresentar, junto com os demais partidos, nós apresentamos no TSE um manifesto, não só a favor da paz, da não agressão, no caso, nesse período eleitoral, no combate à fake news, como também dizendo do nosso mais absoluto respeito e reconhecimento da segurança das urnas e que nós vamos estar, ser os primeiros também a aceitar o resultado, seja ele qual for, no dia 2 de outubro. O presidente se enganou, então, senadora. Ele fala por ele e eu falo por ele. Só antes de passar para a Caterine, ainda em relação a isso, senadora, esse entendimento de que seria possível quebrar o sigilo do voto a partir da impressão do voto, só foi possível porque o STF derrubou algo que vocês votaram e, como a senhora mesmo disse, insistiram e derrubaram o veto da presidente Dilma. Tudo isso foi iniciado pelo senador Aécio Neves, que tinha sido derrotado um ano antes e colocou em dúvida a lisura das urnas. O PSDB hoje está com a sua candidatura. Não é aí o ovo da serpente disso que hoje em dia ameaça a estabilidade, inclusive, do processo eleitoral? Vera, eu me lembro naquele momento, salvo engano, foram quase 60 dos 81 senadores que votaram e mais de 300 ou 350 deputados federais, depois vocês chequem, por favor, faz sete anos, que votou pela derrubada do veto da presidente Dilma. Mas não foi só os tribunais superiores. Nós fizemos audiências públicas, eu participei da CCJ, inclusive, para, inclusive, discutir essa questão e ficou tudo muito esclarecido. Repito, são sete anos... Ou seja, vocês erraram nessa votação. Eu acredito que sim, à medida que estava no bojo de um processo e nós não tínhamos ali, entre tantas coisas, discutindo. Nós achávamos que estávamos fazendo um bem no sentido de dar um conforto a uma parcela da população que questionava. Mas, como eu disse, são sete anos. Eu mesma não sabia, por exemplo, não tenho problema nenhum de reconhecer isso, que a urna não está ligada na internet. Nós não sabíamos disso naquele momento. Faltou algum tipo de esclarecimento antes da votação. Certo. Caterine, por favor. Boa noite, senadora. Boa noite. Queria perguntar, a senhora tem uma base aí de apoio grande no setor produtivo, entre empresários, no mercado financeiro. Divulgou recentemente uma equipe aí com nomes de economistas conhecidos, advogados. Mas vai enfrentar aí dois candidatos. Um que tem um arsenal digital imenso e o outro que tem um apelo popular grande e os dois estão liderando as pesquisas. Queria saber se tem também nomes na sua campanha, no seu programa e nas suas articulações de estratégia digital. Qual será a sua estratégia digital? E também de articulação popular com comunidades ou no Nordeste. Como é que você pretende enfrentar esse desafio de deixar de ser a candidata só do PIB para também ser candidata de uma coisa mais ampla do povo? Bom, primeiro, Caterine, que eu não sou candidata do PIB, eu não sei o que é isso. Eu quero dizer que eu sou candidata do campo democrático. Eu sou candidata de um centro. De um centro que se faz necessário nesse momento de tanta polarização. Eu entendo que sou o verdadeiro voto útil. Se o Brasil precisa crescer, gerar emprego e renda, e é isso que nós precisamos, matar fome de 33 milhões de brasileiros, de quase 100 milhões, se não for mais, de brasileiros que estão agora, neste momento, com algum tipo de insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave, quem pode garantir a estabilidade, a segurança jurídica para que o Brasil volta a crescer e gerar emprego é a candidatura do campo democrático, que é a nossa, que tem condições de garantir paz, pacificar o Brasil, unir o Brasil para que o Brasil volte a crescer. Então, diante desse cenário, eu estou falando, nós estamos falando dos maiores partidos do Brasil. Nós estamos falando do MDB, que tem no seu núcleo o MDB Afro, Diversidade, Socioambiental, é a base do MDB, inclusive, que me chamou para ser candidata à presidência da República. Então, nós já estamos com o chão, nós já estamos com essas pessoas em todos os cantos do Brasil. É verdade, não sou conhecida, Vera comentou, nós levamos oito meses para impor a nossa candidatura, porque as pessoas não acreditavam na nossa resiliência. Não conhecem a minha coragem, a minha capacidade de me defender o Brasil, o Brasil que nós tanto amamos e que hoje está tão judiado por essa polarização ideológica odiosa. Então, diante de tudo isso, eu posso só dizer que na terça-feira nós estamos prontos para apresentar o nosso programa de governo e toda a equipe. E a equipe, ela é feita pelos núcleos dos nossos partidos, não só para os grandes economistas, as pessoas que entendem o Brasil, mas pessoas do chão, que conhecem a realidade brasileira e que estão somando conosco no Projeto de País. Cíntia. Senadora, boa noite. Boa noite a todos e todas. Pegando o gancho na pergunta da Caterine, ela falou sobre apelo popular. A senhora, em várias entrevistas, já falou a respeito da sua posição na sociedade como uma mulher privilegiada, que teve acesso a faculdades, a idiomas, etc., de estar num lugar realmente privilegiado da sociedade. E o eleitor, em geral, vai em busca de um espelho mesmo e, por isso, vem quem se comunica melhor com ele. Quem a senhora é, como a senhora pensa, de onde a senhora vem, o quanto que a sua trajetória se aproxima desse eleitor popular, perdão, ao qual a senhora busca representar? Bom, primeiro, Cíntia, é verdade, na minha casa nunca faltou pão, mas também nunca faltou fome de justiça. Eu venho de uma família extremamente religiosa e de uma família que teve, no meu caso, como referência, um pai que, durante 40 anos, lutou na política e sempre defendeu com espírito público e com muita ética os interesses do Brasil. Então, este é o meu berço. O meu berço é de alguém que fez direito, porque justamente tem fome de justiça e que é professora, minha verdadeira vocação. A única forma de nós transformarmos o Brasil e garantirmos justiça social é colocar como prioridade absoluta educação, pela primeira vez na história, como agenda prioritária. E esta é a minha verdadeira missão. Eu sou mulher, portanto, eu me identifico com 53% da população brasileira que hoje não está satisfeita nem em tentar voltar ao passado, muito menos permanecer com o presente. Eu sou uma cidadã, sou professora, eu sou mãe e é com esta verdade que eu vou estar me apresentando ao Brasil a partir do momento de terça-feira, quando eu puder pedir voto. Essa é a minha identidade, a identidade de uma mãe, de uma mulher, de uma professora, de uma cidadã que é temente a Deus e que é um Brasil justo, que não aceita mais que essa polarização esteja levando o Brasil para o abismo e que tenhamos hoje dois candidatos que despontam nas pesquisas, que têm altos índices de rejeição e que não têm a coragem de se apresentar ao Brasil e apresentar as suas propostas. Nós estamos aqui exatamente para falar, olhando no olho, apresentando a nossa verdade, o nosso programa e dizendo que nós temos a solução para o seu problema, que é erradicar a miséria, como nossa primeira agenda social, erradicar a miséria com uma transferência de renda permanente, sim, é fundamental isso, porque quem tem fome tem pressa, mas não só dar o peixe e ensinar a pescar. Essa transferência de renda, ela vem e ela vai vir com condicionantes, vacina no braço, criança na escola, assistente social vendo se a mulher não está sendo vítima de violência, com toda essa situação e qualificação dessa juventude, desse trabalhador, para que ele entre no mercado de trabalho, mas também, repito, como ponto principal, para que a gente possa mudar em uma década, em 10 anos, toda uma sociedade através de uma educação de qualidade. Tiago. Boa noite, senadora. Tudo bem? Senadora, uma reportagem publicada hoje pelo Globo revelou que, no último ano, o Ministério Público Federal abriu 31 procedimentos para investigar denúncias de violência política contra mulheres, uma média de mais de dois casos por mês. A senhora já foi vítima de ataques desse gênero? Você quer que eu conte quantas vezes? Posso dar inúmeros exemplos de todos os tipos. É impossível uma mulher, hoje, que vá para o mercado de trabalho, começa aí, pelo mercado de trabalho, que não sofreu algum tipo de violência. A começar pela diferença salarial. Não é fácil ser mulher no Brasil. Mulher que resolve sair de casa, ganhar o seu sustento, ter a sua independência, sustentar a sua família, ela já começa recebendo a maior das violências. Por isso que a bancada feminina aprovou, conseguiu aprovar e está parada na Câmara dos Deputados a igualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho, com as mesmas funções e com o mesmo perfil. Inclusive, eleita presidente da República, eu tenho duas grandes metas. Uma reforma tributária urgente, no primeiro dia, entregar e pedir para o presidente da Câmara dos Deputados colocar como projeto número um do ano de 2023 a aprovação do projeto que iguale o salário entre homens e mulheres. Essa é a maior violência que a mulher brasileira pode sofrer fora de casa, porque dentro de casa nós sabemos que é a violência doméstica. No caso da violência política, nós, da bancada feminina, eu era líder, fui a primeira líder da bancada feminina, nós aprovamos um projeto que criminaliza a violência política. A violência política hoje no Brasil é crime. E sim, a primeira vez, eu não me canso de falar isso, até como um estímulo para quem está nos acompanhando, passe a ter coragem de enfrentar. A primeira vez, eu fui chorar no banheiro, porque eu não sabia o que fazer. Segunda vez, eu tentei reagir e não consegui reagir, mas fui infeliz na minha resposta. A terceira vez, eu respondi de igual para igual. Se levantarem o dedo para mim, eu levando de volta. Se gritarem comigo, eu grito de volta, porque eu tenho um compromisso. Eu represento também, de alguma forma, 53% da população brasileira, que hoje é eco e precisa ser voz, que hoje é coadjuvante, precisa ser protagonista da sua própria história. Então, sim, já recebi mais de uma vez violência política, agora recentemente mesmo, nas redes sociais, através de fake news e através de ataques pejorativos. Mas isso só me fortalece. Isso só me dá força para saber que é sinal que eu estou no caminho certo e que nós temos uma missão ainda com o Brasil, de respeitar as mulheres e combater de forma decisiva a misoginia no Brasil. E ela passa, inclusive, por tirar o atual presidente da República do Poder, porque ele dá o maior exemplo. Ele estimula o ódio em todos os sentidos, ele ataca as minorias e ela ataca a mulher porque no seu gracejo ele diminui a mulher na sua condição de ser. Renato. Boa noite, senadora. Tudo bem? Senadora, na sua fala inicial, a senhora ironizou um pouco as críticas das pessoas que não acreditavam que a sua candidatura iria para frente. Por outro lado, também, a campanha da senhora sempre falava, a candidatura da Simone vai crescer na virada do ano, vai crescer depois das inserções de televisão. O seu nome está há oito meses na disputa e a senhora vem oscilando entre 1% e 2% só. Por que a senhora não cresceu? Porque ninguém me levava a sério, Renato, exatamente por isso. Eu virei o ano as pessoas dizendo que eu não era candidata. Depois fomos no período de carnaval dizendo, não, o PSDB vai impor a candidatura. E assim foi. Eu sou candidata, efetivamente, há praticamente cinco dias. Há cinco dias que as pessoas falaram, bom, tudo que podia acontecer já aconteceu com a candidatura da Simone e viram, pela primeira vez, agora as pessoas reconhecem, não só oficialmente, como a nossa candidatura que representa efetivamente o campo democrático. Agora começa o jogo, treino é treino, jogo é jogo e eu estou pronta para jogar. Tenho os melhores como a nossa Mara Gabrilli, que é a nossa candidata à vice-presidente da República, que está animadíssima também. E agora é me tornar conhecida. E mais uma vez agradecer a oportunidade que a imprensa está dando de, através da sabatina, nós podemos apresentar ao Brasil. Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco dessa sabatina com a senadora e candidata do MDB, Simone Tebet. Vai para um breve intervalo e volta já já. Inovar para evoluir. Bradesco. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje entrevista a candidata do MDB, Simone Tebet. A senhora tem sido crítica à PEC dos Precatórios, aprovada no ano passado. A senhora fala em PEC do Calote, mas a senhora votou nos dois turnos a favor dessa medida. Da mesma forma, a senhora votou a favor da PEC Kamikaze. Também burlando ali, de certa forma, o regimento da Casa, porque não passou pelas comissões, foi escrito no plenário, subverteu a lei eleitoral, todos os marcos. De ajuste fiscal. Esse não foi um voto irresponsável do ponto de vista fiscal e populista, senadora, avesso ao seu discurso pró-responsabilidade fiscal? Populista por parte do presidente da República, sem dúvida nenhuma. Essa foi a razão principal, Vera, porque eu saí candidata à presidência do Senado contra meu querido amigo Rodrigo Pacheco. Ele era o candidato do presidente Bolsonaro. E é inadmissível você ter numa democracia dois poderes, onde um pode... subjugar o outro. Agora, infelizmente, o presidente do Congresso está tendo que pagar a conta para o presidente da República. Então, vamos lá na PEC do Calote. Eu fui a responsável, com mais quatro senadores, de diminuir o prazo do Calote, que era praticamente, eu não sei se lembro se era 20 anos, encurtar o prazo da PEC do Calote. Era uma dúvida que não era uma escolha de Sofia. Ou era votar a PEC, ou votar contra o Auxílio Brasil. Nós não podemos falar no Brasil que passa fome. Isso a camicase ou a dos precatórios? Não, a do Auxílio Brasil e a dos precatórios também. O problema é que, da forma como... Vamos falar das duas, porque ela tem a mesma forma. As duas chegaram no Senado, as duas nós não tivemos oportunidade de discutir nas comissões. As duas eu implorei, está lá nos registros do Senado, eu implorei para o presidente Rodrigo Pacheco, inclusive, mandar para a CCJ, nem que fosse por 48 horas, para que a gente pudesse tirar os excessos e aprimorar. E eu não era mais lida e as duas eram votar ou não. Me desculpe, mas eu sou mãe. Eu não posso deixar uma criança dormir com fome, porque estou preocupada com eleição. Não é com eleição. O projeto eleitoral... Os marcos legais. Não, de forma alguma, estava dentro. Nós aprovamos dentro das regras. O problema é que nenhum líder destacou o que precisava ser destacado para dar conforto para os senadores votar. Tanto que foi praticamente por unanimidade, só teve um voto contra. O problema foi o presidente Bolsonaro ter colocado ali, no último minuto do segundo tempo do jogo. Por que ele não apresentou esse projeto no início do ano para que a gente pudesse trabalhar e apresentar para o Brasil a melhor forma? Esta é a questão. Então, você não tem uma escolha de Sofia aí. Como mãe, eu jamais deixaria de aprovar um Auxílio Brasil de 600 reais, de forma alguma. Você imagina uma criança ter que esperar seis meses para ter direito a comer com qualidade? Nós estamos falando de uma geração perdida. Nós estamos falando de, pelo menos, é pelo menos, porque é muito mais do que isso, tem cinco milhões de crianças que vão dormir com fome hoje. Como mãe, eu não poderia votar contra, como praticamente 99% dos senadores votaram contra. O problema é isso. O problema é hoje um Congresso Nacional refém do presidente da República, que tem que pagar a conta pelo orçamento secreto, e um presidente da República que poderia ter apresentado essa PEC no início do ano para que a gente pudesse fazer o dever de casa e não fazemos. E, se você me permitir ainda, não vamos esquecer, Vera, triste o episódio de hoje ter um Senado que está trabalhando no modo remoto. Acabamos de aprovar uma reforma tributária, uma, desculpa, uma medida provisória, modificando a CLT por medida provisória, em menos de duas horas que ela chegou da Câmara dos Deputados para o Senado. Certo, está aberta a roda. Thaís tinha pedido. Senadora, a senhora relatou agora há pouco ao Renato as dificuldades que a senhora enfrentou para consolidar a sua candidatura, inclusive dentro de seu partido e aliados. Na semana passada, a senhora disse que o PT havia tentado, na última hora, até puxar o tapete da sua candidatura e disse que essa história ainda seria contada. Eu gostaria de saber o que impede a senhora de contar agora o que a fez, o que motivou a senhora a fazer essa acusação contra o PT e o que fez o PT. Não, não me impede, Thaís. É só que eu vim para falar de Brasil, das soluções reais para o Brasil. Não precisa mostrar a história. A fotografia está ali, a fotografia está lá. A senhora falou sobre as dificuldades e estava só querendo que a senhora esclarecesse. O presidente deu a senha, olha, tem que ficar de olho, a Simone não é carta fora do baralho. E alguns que já são, a gente nunca discutiu isso, que dentro do MDB tem ex-ministros do presidente Lula, eu respeito, os meus colegas senadores que têm uma história com esse presidente Lula, começaram a questionar, depois de já terem participado de outras reuniões, a minha candidatura, tanto é que ela foi judicializada por um prefeito do interior de Alagoas. É só olhar a fotografia, que inclusive eu disse que é uma fotografia antiga, porque é só a repetição da fotografia da época do Petrolão. Então, é nesse sentido. Mas a imprensa já contou essa história. É só olhar nos anais da história e vocês vão ver do que eu estou falando. Sim. Senadora, a senhora falou agora há pouco do absurdo da alteração da CLT, mas eu quero trazer justamente essa questão trabalhista aqui no Brasil, que ganhou contornos muito delicados nos últimos anos. O IBGE, com dados recentes, mostra que a gente tem trabalhadores informais, um número que a gente nunca teve antes, são cerca de 39 milhões e 300 mil, é o maior desde 2015. O número de MEIs, que são os microempreendedores individuais, hoje é de 12 milhões e meio no Brasil. É um cenário que muitas vezes é lido como se o país fosse empreendedor com um lado positivo do empreendedorismo, quando na verdade é a precarização do trabalho. Uma vez que grande parte desses empregados estão perdendo os direitos, direito à CLT inclusive, e a senhora já declarou que quer acabar com a informalidade, mas ao mesmo tempo a senhora votou a favor da reforma trabalhista, que ajudou a aumentar essa informalidade no Brasil. Que resposta a senhora dá para esse trabalhador que está perdendo esses direitos e está cada vez mais informal e sem a geração de empregos que a reforma trabalhista prometeu lá atrás? Cíntia, a informalidade não se deve à CLT. A informalidade se deve a um país que não cresce, que aliás não cresce nos últimos 40 anos, são quase quatro décadas que o Brasil cresce a 1% o país que é o celeiro do mundo, um país onde se plantando tudo dá, um país onde você tem todos os climas, microclimas, você tem minério, você tem uma diversidade econômica, mas você não faz o dever de casa. Na realidade, a reforma trabalhista, ela veio inclusive para garantir minimamente os empregos que nós ainda temos. Repito, o problema do Brasil não é reforma trabalhista ou CLT, o problema do Brasil é um governo que não conhece as mazelas, não conhece as nossas riquezas, não planeja nada e não apresenta nada para o Brasil. Por isso, quando nós falamos do nosso programa de governo, eu disse de dois grandes ministérios. Primeiro, aliás, se você me permitir, disse, vou repetir aqui, que eleita presidente, o meu ministério vai ser paritário de homens e mulheres, 50% de homens e 50% de mulheres. E segundo, nós vamos recriar o Ministério do Planejamento e do Orçamento, porque ali nós vamos ter exatamente o que nós queremos para o Brasil, com metas, com prazo, para analisar o próprio resultado e voltar a ter o controle da chave do cofre na mão do orçamento que hoje está lá sendo dividido por meia dúzia de congressistas e colocando recursos sabe lá onde, porque nem eu, como senadora da República, tenho o controle desse orçamento. A reforma trabalhista foi um avanço, nós garantimos aquilo que estava na Constituição e garantimos férias parceladas, teletrabalho, que salvou no período da pandemia. É claro que precisamos avançar, nós temos a precarização de alguns serviços, nós temos a questão da uberização, nós temos que ver de que forma nós vamos abraçar e proteger, e nós temos saída para isso, através desses quase praticamente 5 milhões de trabalhadores que hoje vivem de aplicativos, se vai ser em forma de uma associação, para que eles possam ter minimamente o direito depois a uma aposentadoria e agora um colchão para em alguma eventualidade de perder o emprego conseguir ter dois, três meses, como hoje existe o seguro-desemprego. Mas a reforma trabalhista eu não vejo como um retrocesso, porque o problema do Brasil é que o Brasil não cresceu, não fez o dever de casa, não fez a reforma tributária, essa sim é a vacina econômica para salvar o Brasil e por isso é que o Brasil sem crescimento não tem emprego nem renda para a população. A questão da reforma trabalhista é uma das grandes bandeiras do ex-presidente Lula, que está liderando as pesquisas, que fala inclusive que deve reverter caso ele seja eleito. A senhora não reverteria. Nós temos que aprimorar, o que nós temos é que proteger algumas categorias que ficaram para trás, até porque nós estamos falando de uma reforma que foi aprovada em 2016 ou 2017 e de lá para cá nós tivemos uma situação, inclusive por conta da pandemia, mas mesmo sem ela, de um crescente de um comércio hoje virtual, de entregas, então hoje nós temos 5 milhões de trabalhadores que estão descobertos. Na época a gente não tinha esse número e que vão precisar entrar. A gente pode aperfeiçoar a reforma trabalhista, mas nós não podemos retroceder no sentido de anulá-la. Tiago? Senadora, a senhora mencionou há pouco o orçamento secreto e a senhora costuma dizer que é o maior escândalo de corrupção da história da República. No entanto, integrantes do seu partido foram beneficiados pelo orçamento secreto. Isso não causa um desconforto para a sua campanha? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, eles não estiveram comigo, não estão comigo agora e não estiveram comigo sempre que eu denunciei. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer o Meia-Cupa como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o Mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois numa reeleição para se manter no poder um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa? Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. E depois, agora, hoje nós temos o orçamento secreto também com alguns mesmos personagens. Não tiveram comigo, eu sempre lutei contra isso. Fui candidata, tentei ser candidata na primeira vez à presidência do Senado, não fui naquele momento e agora fui candidata à presidência do Senado e não tive voto desses mesmos colegas. Respeito enquanto senadores da República, mas quero dizer que eles não representam o meu MDB. O meu MDB é o MDB de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de Tancredo Neves, de Pedro Simão. O meu MDB é o MDB da ética, da responsabilidade, da redemocratização. Senadora, antes de passar para os colegas, só para ficar no tema do orçamento secreto, a senhora tem dito que vai revogar, reverter, como é possível fazer isso a partir do Palácio do Planalto se, provavelmente, quem se reeleger presidente da Câmara ou do Senado é a favor desse mecanismo e vai se reeleger graças a esse mecanismo? Primeiro que nós não sabemos se vão se reeleger, mas segundo, eu conheço um pouquinho de administração pública, eu dei aula há 12 anos de direito administrativo, que é exatamente como se administra uma cidade, ou um Estado ou um país, com uma caneta, com uma caneta na mão. Determinando que todos os ministérios deem transparência absoluta, absoluta, de onde está sendo aplicado o dinheiro público. Aliás, essa tem que ser a regra número um, a soberania popular é ele que vota para que nós sejamos representantes, e o dinheiro é do povo, nós só representamos esse mesmo povo. É isso, com uma caneta na mão e transparência. A partir do momento que você der transparência, Vera, você vai provar que dentro do Congresso Nacional hoje você tem hierarquia de parlamentares, de primeiro, segundo e terceiro escalão. E esse primeiro escalão é só meia dúzia. Então, você vai fazer com que toda a maioria se indignem com isso. Aliás, a imprensa já conseguiu esclarecer em alguns casos quanto que alguns senadores e alguns deputados têm em detrimento de outros. Mas os ministérios têm de dizer também o parlamentar que indicou, hein? Sim, com transparência. Para onde foi? Vamos falar de orçamento secreto muito rapidamente? O Tiago me perguntou, falou, ah, você falou do orçamento secreto, por que vai ser o maior escândalo? E eu disse isso no último dia da sessão do primeiro semestre do Senado Federal. No último dia eu fui para a tribuna fazer um apelo aos senadores, cuidado com a história do Senado Federal. Vocês não estão entendendo o que vocês estão trazendo para dentro da casa mais democrática do Brasil. Vocês estão dizendo o maior escândalo da história do Brasil, não é nem da história desde a redemocratização. Porque se nós falamos, sei lá, de 160 milhões do mensalão, de 2,3 bi só num dos esquemas do petrolão, aqui nós estamos falando só agora que foram empenhados 44, tem 28, mas enfim, nós estamos falando de um esquema de corrupção em que o serviço não está sendo prestado para a sociedade. Esse é o maior mal. Não estamos falando só da volta de 10% de superfaturamento de obras e de serviços. Nós estamos falando, por exemplo, em municípios lá do interior do Nordeste, onde eles inflaram o gasto anterior com saúde de um ano antes, eles falsificaram notas, é isso que está sendo denunciado, falsificaram que gastaram muito acima do que realmente gastaram da saúde para poder receber esse recurso. E esse recurso que foi recebido agora não está sendo executado o serviço. Eu fiz uma brincadeira que não tem nada, que tem absolutamente seriedade, não tem nada para rir porque é muito triste, mas eu dou N exemplos. Vou dar o exemplo de novo da cidade mais banguela do mundo, de acordo com a informação, uma cidade do interior do Maranhão, onde o prefeito disse lá que extraiu mais de 500 e... Foram 54 mil dentes, ou 540 mil dentes, eu não lembro, mas daria 14 dentes por habitante, habitantes um ano antes, para poder receber mais recursos do orçamento secreto. Para que também, a partir daí, se ele falou que fez e não fez, ele pode falsificar uma nota e pode estar embolsando junto com alguns 100% do dinheiro público. É disso que nós estamos tratando quando falamos de orçamento secreto. Senadora, voltando um pouquinho ao começo da conversa sobre o Auxílio Brasil, a senhora disse em entrevista ao Valor que pretendia manter esse valor de R$ 600, cortando alguns supérfluos. Eu queria saber que supérfluos seriam esses e como a senhora pretende conciliar essa ação com o seu discurso de responsabilidade fiscal, já que o orçamento está tomado, praticamente 80% do orçamento está comprometido com folha, com previdência. Onde a senhora vai abrir espaço? Dinheiro tem, Katerina. Isso eu posso te garantir. Nós já estamos fazendo essa avaliação já há alguns anos dentro do Senado Federal. Primeiro, efetivamente, confirmar. Transferência de renda permanente é prioridade ao lado da educação na nossa pauta de agenda social. Os R$ 600 vão ser mantidos, mas dentro de um foco com condicionantes e analisando os critérios em relação à família. Nós temos situações de miserabilidade, nós temos situação de pobreza no Brasil e nós não podemos ter o mesmo piso a partir do momento da situação de cada família. Segundo, nós não podemos esquecer que, vamos falar então de cortes, 35 mil pessoas já mortas receberam o Auxílio Brasil. Então, alguma coisa de muito errado. Voltar ao cadastro único, onde o assistente social de cada município que conhece a realidade de cada casa, de cada cidade, vai dizer realmente quem merece, quem não merece e aí fazer um verdadeiro pente fino. Dentro desse foco e com condicionantes, você vai fazer um critério de quem ganha mais, quem ganha menos para que possa ter justiça. Nós temos que avançar com a reforma tributária, é essa que vai fazer o Brasil voltar a crescer. Vai aumentar a produtividade, vai acabar com a cumulatividade, vai fazer que, por exemplo, o setor produtivo economize mais ou menos 60 bi por ano. Só do custo que ele tem para movimentar essa máquina dele com contador, advogado e administrador e reinjetar esse dinheiro na própria empresa para gerar emprego e renda. E isso faz com que a economia volte a crescer. Paralelo a isso, eu sim, eu entendo que a responsabilidade fiscal é prioridade para que a gente possa fazer o social. A responsabilidade fiscal é o meio. Você tem que ter respeito com o dinheiro público para servir as pessoas, para fazer com que esse dinheiro chegue lá na ponta. Para isso, você tem que ter responsabilidade fiscal. Então, a âncora fiscal do teto de gasto vai permanecer. Ela está esburacada, é verdade. Ela está comprometida, é verdade. Tem verdadeiras crateras por onde passam essas jamantas da corrupção, mas o teto de gasto hoje é a única tábua de salvação que a gente ainda tem. Precisa ser reformulado? Provavelmente. Mas, rapidamente, ele, no mínimo, no mínimo, hoje, quem defende o teto de gasto consegue garantir que, se não fosse o teto de gasto, o orçamento secreto não seria só 16 bi por ano. Seria muito mais. Eu estava lá dentro e eu sei disso. É o teto de gasto que faz com que o homem público tenha que fazer escolhas. O presidente da república tem que fazer escolhas. Ou seja, ele vai colocar o dinheiro onde realmente precisa e não vai fazer graça eleitoral para ganhar a eleição. E é o próprio teto de gasto que vai fazer com que a gente faça, como dever de casa, as reformas que precisam ser feitas. A tributária e a administrativa. Porque é na administrativa que se corta os supérfluos, trazendo um governo digital, digitalizando, unificando as políticas públicas, uma verdadeira reforma de Estado e, dentre elas, a reforma administrativa. Senadora, mas só para pagar esse emergencial desses meses finais do ano, o governo já teve de lança-mão de dividendos da Petrobras, da receita da Eletrobras. Certamente ajudou o fato de ter dado calote nos precatórios. Está ficando muita coisa para frente. Não adianta só vir com a máxima que todo candidato usa, que dinheiro tem, é preciso saber gastar. Porque o teto, como a senhora mesmo disse, já está esburacado e tem muita coisa ficando para trás. A senhora não está adotando um discurso confortável, que é parecido com o do presidente e também com o do ex-presidente Lula, que agora também falam em rever o teto de gastos? Vamos lá. Nós estamos falando em tirar o orçamento secreto. Então, só isso você está falando de 16 bilhões. A senhora disse a transparência para as emendas. Mas a partir do... Sim, mas a partir do... Porque você perguntou como é que acaba com o orçamento secreto. Falei com uma caneta. Basta você estar a transparência e você vai ver, os próprios parlamentares vão ver a injustiça da hierarquia. Com isso, você tem condições de acabar com o orçamento secreto. E a própria justiça, eu não dou depois de outubro para a própria justiça verificar que isso viola princípio constitucional. Só por violar o princípio da publicidade, da transparência, já é nulo. Tem que ser anulado todo esse orçamento secreto. Então, vamos lá. De onde se tira dinheiro? Para ser claro aqui. Você tira dinheiro do fim do orçamento secreto, isso aí banca pelo menos 20% desse aumento. Você tira dinheiro fazendo um pet fino em relação ao próprio Auxílio Brasil. Quem que está ganhando da família duplicado? Porque dá o endereço... Porque vamos lá, quem diz que o João e a Maria não estão no mesmo endereço recebendo duas vezes o Auxílio Brasil, porque hoje você não tem mais o cadastro único que foi destruído. Então, você vai diminuir o gasto, garantindo para quem precisa o Auxílio Brasil. Você, com orçamento secreto, você resolve 20% dessa conta. Você tem os gastos tributários, hoje na ordem de 340 bi por ano. Então, se você analisar dentro desses gastos tributários, com metas claras, custo-benefício, quem que está realmente sendo beneficiado, se é a classe mais rica e qual o retorno, se está vindo em forma de geração de emprego e renda ou não, você pode fazer um corte. Não linear, como que é, queria Paulo Guedes, porque ninguém pode mexer com o Auxílio Brasil e muito menos com o Super Simples. Mas você tem um recheio ali e você pode, dentro daquele recheio, a própria PEC que nós aprovamos já exige isso, que a gente corte para chegar a 2% do PIB, o gasto tributário. Se você falar numa análise mínima de 10%, nós estamos falando de 34 bi. Então, o dinheiro tem. Eu conheço de máquina pública, eu conheço de orçamento, eu já estou lá há sete anos para dizer e as pessoas sabem que eu tenho responsabilidade com esse assunto. Renato. Senadora, um dos pilares da sua candidatura é a economia verde e a economia sustentável. Isso depois de um governo que registrou recordes de desmatamento, recordes de queimadas e, além disso, uma ofensiva contra os órgãos de proteção ambiental. A senhora é ligada ao agronegócio, que por mais que se diga que o agro é pop, ainda existe muita dicotomia entre o sustentável e o agro. E, além disso, em alguns momentos a senhora ecoou um pouco desse discurso do Bolsonaro contra os órgãos de proteção ambiental. Eu me recordo de uma sessão onde a senhora disse para o ministro Ricardo Salles, na Comissão do Pantanal, que o Ibama, desculpa, ele muta muito e muta mal. A senhora mantém esse discurso? Vai dar liberdade, vai fortalecer o Ibama, o ICMBio? Ou a senhora ainda acha que precisa fazer mudanças e pretende interferir nesses órgãos? Não, eu vou ser categórica em relação a isso. Em relação a esse assunto do Ibama, multa muito e multa mal, é porque o Ibama tem que ser, dentro dos rigores da lei, cumprir o que está determinado pelas normativas. Em alguns momentos, sem nenhum critério, dá multas exorbitantes para algumas categorias. Isso é verdade. Agora, nunca fui contra os órgãos de fiscalização e controle, desde o momento que eu comecei a minha vida pública, há 20 anos atrás, como deputada estadual. Aliás, eu como era líder da oposição, eu tive a honra, eu posso dizer que fiquei só dois anos como deputada estadual, mas uma coisa que eu tenho orgulho é de ter impedido que as usinas de álcool entrassem no Pantanal. Nós rejeitamos um projeto que queria colocar a usina de álcool no Pantanal. Então, vamos em relação a essa questão. Eu não acredito na dicotomia, por isso que a minha candidatura é de centro. A nossa candidatura vem para unir o Brasil e pacificar o Brasil. É preciso a gente acabar com essa polarização e esse discurso de meio ambiente ou agronegócio não é uma coisa ou outra, são as duas coisas ao mesmo tempo. O agronegócio que não é sustentável, ele não pertence à agra, ele é criminoso. É preciso fazer uma diferença entre o que acontece na Amazônia Legal e o que acontece no resto do Brasil, do agro que sustenta e coloca comida na mesa da população brasileira. Aliás, o agro não vive sem o meio ambiente. É a falta dos rios voadores da Amazônia Legal, que está fazendo com que a seca no Rio Grande do Sul e no meu estado de Mato Grosso do Sul tenham comprometido a nossa produtividade e tenha causado um prejuízo para o agro de 60 bilhões de reais. Um terço das chuvas que chegam no meu estado, em Mato Grosso e no sul do Brasil, é da Amazônia. Então, é desmatamento ilegal zero. Vou repetir, é desmatamento ilegal zero. É devolver o poder aos órgãos de fiscalização e controle, com responsabilidade. É cumprir o Acordo de Paris, de preferência antes do tempo. Eu tenho sido uma voz ativa contra a PEC da grelhagem, contra a mineração em áreas indígenas, porque, para falar que precisava de fertilizantes no Brasil, falaram, vamos permitir mineração em áreas indígenas na Amazônia, quando esse é a maior falácia. 80% do potássio no Brasil não está em áreas indígenas, está fora delas. Eu tenho sido uma voz constante em relação a isso, porque eu sei, pertencendo ao agronegócio sustentável, que nós dependemos do meio ambiente para sobreviver. Então, eu não mudei de posicionamento. Sei que há algumas multas que estão acima dos parâmetros e elas precisam ser questionadas, por isso que existe não só o processo administrativo, como o processo judicial. Mas entendo que os órgãos de fiscalização e controle são extremamente importantes e é isso que vai mudar a nossa imagem no mercado internacional. Hoje, as portas dos fundos de investimento estão fechadas para o Brasil. E nós precisamos desse dinheiro, o dinheiro que nós não temos no orçamento, Vera, está lá sobrando nos fundos de investimento privados. Eles só querem duas coisas para investir no Brasil, que nós tenhamos um compromisso do governo federal de uma economia verde e que a empresa ou o setor onde eles vão investir faça o dever de casa. O próprio setor da agroindústria, pela questão da rastreabilidade da economia verde, do selo verde, já está, inclusive, cobrando do agronegócio que eles também façam a sustentabilidade. E a gente, por fim, a gente não pode esquecer as iniciativas que estão pipocando pelo Brasil afora ou pelo Brasil adentro, numa integração da lavoura, da pecuária, enfim, nessa alternativa de ser mais produtivo no mesmo espaço de terra. É possível nós defendermos e mudarmos a imagem do Brasil. Acho que o problema hoje do Brasil é muito mais de imagem. O próprio presidente, que hoje é apoiado pelo agronegócio, eu não entendo isso, é o primeiro a prejudicar o agronegócio, que em pouco tempo não vai conseguir mais exportar suas commodities, porque o mundo vai se fechar para o Brasil se o Brasil não provar que a sua economia é sustentável. Acho que a gente ainda tem muito a falar de meio ambiente e de outros assuntos, mas agora a gente precisa fazer mais um breve intervalo e volta já já com o Roda Viva, com a senadora e candidata do MDB, Simone Telles. Inovar para evoluir Bradesco Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebbit. Senadora, a senhora votou contra, ajudou a derrubar um decreto do presidente logo no início, que iniciava essa jornada de flexibilização do uso de armas, do porte e da posse. Mas depois isso foi passando, foi passando por meio de outros decretos e outros regramentos. A senhora, uma vez eleita presidente, qual vai ser a sua política para armas? Vai tentar voltar um pouco ao que era antes? Isso é muito difícil? E se sim, por meio de quais instrumentos? Plebiscito, projeto de lei, decreto também? Qual que é o instrumento? Revogar-se por decreto. Simples assim. Foi a bancada feminina, eu estava como líder, que inclusive impediu o avanço de outros decretos do presidente em relação à questão de armas. Nós não podemos esquecer que esta pauta não é uma pauta que interessa ao Brasil. O Brasil não quer isso. O Brasil está passando fome. O Brasil precisa de emprego. Essa é a pauta de um governo que não tem um projeto de Brasil. Então, ele cria crises artificiais, ele provoca para agradar nichos e para, a partir daí, nós ficarmos, ao invés de falar do Brasil real e apresentar soluções e cobrar soluções do presidente, ficar debatendo questões tão delicadas quanto esta. A arma é a que mais, a maior vítima da arma de fogo, Vera, é a mulher dentro de casa e são os nossos filhos nas comunidades mais pobres do Brasil. Então, nenhuma mãe, nenhuma mulher pode ser conivente com um projeto desse. Aí é o meu coração de mãe, aí é a minha alma feminina que não tem absolutamente nenhum envolvimento com essa questão e não pode admitir essa questão. Não vamos esquecer que são essas armas estimuladas pelo discurso de ódio do presidente que levou aquele episódio lamentável em Foz do Iguaçu e que hoje, agora, foi noticiada, dois dias atrás, tirou a vida de um profissional que brilhava e nos dava orgulho no esporte brasileiro. Então, é a senha. O presidente dá a senha. O presidente estimula pelo mau exemplo, pelas falas infelizes. A questão das armas no Brasil é tão séria, tão séria, eu venho de um estado de fronteira. Eu sei, eu fui vice-governadora, eu atuei com o secretário de Segurança Pública e eu sei que a maior parte das armas e do tráfico de drogas entrava pelo meu estado. E chegam aqui e hoje eles são entregues através, infelizmente, dos CACs e tem muita gente boa, ninguém está discutindo em relação a isso, eu sou a favor, inclusive, dos CACs, que hoje se inscrevem, que são verdadeiros bandidos, que se passam por colecionadores, por atiradores, por esportistas, para conseguir uma arma e depois entrar no mercado negro e ir para o crime organizado. Revogar tudo por decreto. Revogar tudo por decreto. Inclusive, a posse de armas em toda a extensão da zona rural, senador? Não, mas aí eu sou a favor, aí eu sou a favor e isso nós votamos, inclusive, com a maior parte, acho que, da bancada feminina, Thais. Porque, veja, os homens já usam dentro da zona rural, das fazendas, os peões, os proprietários e aqueles que trabalham, eles já colocam até para uma questão de segurança, uma espingarda em função de alguma situação. E a mulher com o filho fica dentro de casa, ela fica à distância de uma delegacia de polícia. Então, se acontece alguma coisa e ela está sozinha, ela tem que se, vamos dizer assim, se proteger. Então, nós avançamos dentro desse limite de que dentro do espaço da propriedade poderia haver a possibilidade da posse de arma na sede. Então, o revogar não incluiria esse item? Não, não incluiria. Está aberta a roda. Renato. Senadora, a senhora tem uma posição sobre o aborto, que a senhora é contra, mas defende o que está previsto no ordenamento jurídico atual e a discussão pelo Parlamento. A senhora poderia elaborar um pouco sobre a sua posição? É crença religiosa? Essa crença religiosa, ela está acima da liberdade individual das mulheres? A senhora defende a discussão no Parlamento, mas a senhora é Parlamento por oito anos no Senado e a senhora não trouxe essa discussão. Poderia elaborar um pouquinho sobre isso? Bom, primeiro, eu não trouxe porque eu sou a favor do que está no Código Penal. Eu sou contra o aborto, salvo nos casos permitidos por lei. Segundo, porque eu vou ao encontro do que pensa a maioria da população brasileira, inclusive das mulheres. Nós estamos diante de um país conservador. Eu sou uma parlamentar que tem que, obviamente, obedecer aquilo que diz, a vontade da maioria. Entendo que o Brasil não está maduro para discutir essa questão. Eu só questiono sempre essa coisa de emparedar a mulher em relação a esse assunto. Nós temos assuntos, nesse aspecto, muito graves, que precisam ser discutidos e incluídos nessa questão. Recentemente eu vi, na pandemia, e não é só na pandemia, é todos os anos, Renato. É assim, nós temos mais ou menos algo em torno de 50 mil, para números redondos, de crianças que nascem no Brasil sem a paternidade responsável. Quer dizer, o pai não entra na certidão de nascimento. Então, são questões como esta que nós temos que discutir no Brasil. Eu repito, não é por crença religiosa, é por convicção e por respeito à vontade da maioria. A gente olha isso todas as vezes, todos os anos, e não sou eu que vou trazer essa pauta. Eu digo que essa pauta tem que ser discutida no Congresso Nacional, se assim alguém o quiser. É lá o foro competente, com a audiência pública e com a própria sociedade. Mas não contará com o meu voto. Eu, senadora, até 31 de dezembro deste ano, se ela vier a ser discutida. A senhora falou sobre esse assunto dos homens não estarem presentes na sexta-feira de nascimento. Já mostra que o aborto é muito fácil para os homens no Brasil. Quando é que a gente vai estar maduro, então, para discutir essa questão, também quanto à legalização de drogas? Porque os dados de aborto no Brasil são muito imprecisos ainda. Mas o Ministério da Saúde trouxe em 2018 que pelo menos duas mulheres morrem por dia vítima de aborto inseguro, esse aborto inseguro que elas fazem em açougues pelo Brasil, em situações insalubres diariamente. E a gravidade e a morte desses casos estão diretamente ligadas à classe social. Na maioria das vezes são mulheres, jovens, pretas, que não saíram além do ensino fundamental. Quando que o Brasil vai estar maduro para discutir uma questão que acontece todos os dias nas periferias do Brasil? Não, Cíntia, maduro o Brasil está a qualquer momento, numa democracia cabe discussão de qualquer coisa. Eu estou dizendo a realidade dos fatos. Hoje nós temos um Congresso Nacional que não avança com essa questão porque o Congresso Nacional não entende que a legalização no aborto no Brasil seja algo que se deva aprovar. Tanto é que o Congresso não coloca essa pauta para ser discutida. Eu estou dizendo a realidade dos fatos. Hoje se apresentar um projeto dessa envergadura não passa no Congresso Nacional. Mas qual é a sua política de saúde pública para essas mulheres, senadora? Porque elas hoje não podem ser atendidas no SUS justamente porque o aborto não está previsto. Mas isso acontece e leva inclusive ao óbito da mulher. Não, não, ela tem que ser assistida ao direito de saúde. O SUS é universal e tem que ser para todos. Aliás, diga-se de passagem, o SUS salvou as vidas. Hoje nós temos o SUS muito mais reconhecido do que antes da pandemia, com todos os seus defeitos e eles existem. Ele tem só que ser implementado de forma a chegar em toda ponta. Nesse aspecto, já ampliando a sua pergunta, Vera, o SUS, a União já chegou a financiar o SUS em 60% do passado e hoje não passa de 45%, 46%. Já está no nosso programa de governo começar já, inclusive, com pelo menos 50%, podendo chegar nesses quatro anos a 60% de financiamento. A União tem que entrar com um aporte maior para que o SUS faça o seu dever, não só na prevenção, e aí entra nessa questão que você me perguntou, dentro das escolas, fora das escolas e mesmo nos postos de saúde e nos hospitais públicos. A atenção à mulher sempre, a proteção à mulher sempre, mas começa lá, dentro da escola, ensinando as nossas crianças, nossos jovens, inclusive em relação a doenças sexualmente transmissíveis, nada é proibido dentro da escola, isso tem que ter a maior clareza e tudo tem que ser debatido dentro das escolas. Então é isso, é conscientização, é garantir que o SUS proteja essas mulheres, dêem toda a assistência e aí, já que nós não falamos de saúde, vamos falar só aqui, repetir, a importância da vacinação, que até nisso esse governo teve a capacidade de instruir. Nós éramos referência no mundo em relação à vacina e hoje nós vamos ter que refazer esse repensar da sociedade. Por quê? Porque o presidente da República, a cadeira do presidente da República, ela tem o poder, através do exemplo e da fala. As palavras têm poder. O presidente da República se acusa a se vacinar, que diz que cloroquina substitui a vacina e, infelizmente, em função disso, levou à morte milhares de pessoas que poderiam estar entre nós, faz com que as pessoas mais humildes questionem o poder e a importância da vacinação. Para pólio, está em cinquenta e poucos por cento, né, Caterine, depois já. Senadora, queria voltar um pouco aí na reforma administrativa, né, a senhora tem batido nessa tecla, mas já disse que é contra a reforma que vem sendo discutida e que talvez fosse necessário atacar o super salário. Queria saber que super salários são esses, né, se é o legislativo e como a senhora pretende atacar, porque são categorias aí que a gente sabe que tem um poder de mobilização muito forte. E queria acrescentar, perguntando, lembrando, a gente está vivendo aí uma inflação alta, né, e a gente está vivendo uma demanda dos servidores por reajuste. A senhora, uma vez eleita, vai conceder reajuste para os servidores? O reajuste dentro da inflação é um direito constitucional, Caterine, e esse não é o grande problema da máquina pública. Nós temos uma máquina pública pesada, Pacderm, né, do século passado. Trazer o ESG para dentro da máquina pública é a verdadeira reforma administrativa que se pode fazer. É uma reforma administrativa a favor do serviço público, não contra o servidor. Isso é preciso ser colocado. Eu dei aula há 12 anos, eu falava muito sobre isso. Todo mundo fala assim, ah, tem que acabar com a estabilidade no Brasil. A estabilidade no Brasil acabou há muito tempo com o Fernando Henrique. O que nós temos é que implementar, através de meritocracia, a própria avaliação periódica de desempenho. Isso, de novo, não se faz com uma PEC, você não precisa de quórum qualificado, você faz com uma lei. Não querem aprovar a reforma administrativa. Esse que é o grande problema. Porque se quiser, faz. Por isso que eu sou contra a reforma administrativa que está na Câmara dos Deputados, parada na Câmara dos Deputados. Você regulamenta por lei a avaliação periódica de desempenho e a cada um ano, a cada dois anos, você faz uma reciclagem. O que você tem que fazer é o governo ser transparente, eficiente, eficaz e dar resolutividade. Quando eu falo do governo do ESG, entre outras coisas, governança, que é isso, é trazer também o governo digital. É o governo federal, através de um sistema de aplicativo simples, mas seguro, em harmonia com estados e municípios, colocar esse serviço digital a serviço da população. É justo uma mulher que trabalha fora ter que acordar quatro horas da manhã para poder pegar uma senha no posto de saúde, para no outro dia ou na outra semana voltar para ser consultada, se ela tem um celular, ela pode, no aplicativo do governo federal, em parceria com os estados e com o próprio município, fazer, pegar essa senha e economizar tempo, economizar horas ali naquela fila. Então, são medidas como esta, ou mesmo ela ter acesso a toda a situação escolar do seu filho, ao invés de ter que ir na escola, ela ter o acesso através desse aplicativo. Então, esse governo digital, ele desburocratiza, ele dá transparência e ele economiza. Você faz o dever de casa no custo da máquina pública com medidas como esta, desde as cidades inteligentes que a gente tem hoje com a iluminação, com câmaras de vigilância, substituindo, por exemplo, guardas municipais, não precisando fazer novos concursos de contratar pessoas, mas também utilizando desse governo digital a serviço da qualidade do serviço público e, portanto, da sociedade. Vou voltar só à pergunta anterior, como é que a senhora vai conciliar isso com o teto de gastos? Você falou que é constitucional, né? Mas aí o processo inverso, o que há de mais barato é você contar com uma tecnologia de ponta que vai substituir, nesse caso específico, novos concursos públicos por um sistema. Lembrando que é um sistema que é integrado para servir também a máquina pública estadual e municipal. Então, ela vai facilitar e garantir não só eficácia, eficiência, transparência e diminuir o custo da máquina do governo federal, mas também do governo estadual e do governo municipal. Tiago. Senadora, a senhora já criticou a relação de tomar lado a cá entre o Centrão e o governo Bolsonaro, que se dá tanto na distribuição de emendas como também de cargos. A senhora alguma vez já intercedeu a favor de alguma nomeação do governo, especialmente no IFAM do Mato Grosso? Sul? Não que eu me lembre, Tiago. Eu acho que foi um processo inverso. Houve uma menina que foi mandada embora de forma injusta e eu falei apenas, acho que ela nem está mais no IFAM, logo no início do mandato do presidente Dilma, do presidente Bolsonaro, não me lembro especificamente o nome dela, que ela tinha sido mandada embora por uma indicação, parece-me que do Centrão, alguma coisa nesse sentido, ela tinha altas recomendações e eu achei injusto que fizesse essa escolha exatamente no processo inverso. Então, nesse processo que você está me falando, não. É um processo de garantir que uma pessoa que prestava um bom serviço pudesse permanecer e não fosse trocada simplesmente porque o Centrão queria fazer essa troca. E acho que ela nem permaneceu, não sei. Aí eu não lembro da história. Porque essa indicação sua, na verdade, ela é mulher de um amigo pessoal seu, né? O deputado Paulo Duarte, que ficou no IFAM até fevereiro deste ano. O deputado Paulo Duarte, que já foi do PT, hoje eu não sei que partido está, realmente o conheço. Mas volto a repetir, eu não sei se é namorada ou mulher dele. De qualquer forma, a pessoa que estava há muitos anos no IFAM, ela ia ser trocada pelo Centrão, eu apenas sugeri. Olha, eu acho que está sendo injusto essa troca. Sugeri ao Planalto. Sugeri ao Planalto, sim. Thaís. Senadora, a senhora tem repetido que mulher vota em mulher e tem recheado os seus discursos com questões, pautas femininas e feministas. E uma das discussões que atravessa o movimento feminista diz respeito à diferença biológica entre homens e mulheres. Então, uma corrente do feminismo entende que existem diferenças biológicas e psicológicas entre homens e mulheres e essas diferenças, inclusive, interferem nas escolhas profissionais e, talvez, nas habilidades das mulheres e dos homens. Outra corrente já diz que tudo isso, essas supostas diferenças, não passam de construção social. Seriam estereótipos que, na verdade, são alimentados pela expectativa da sociedade, pela expectativa dos pais, aquele tipo de pai que acha que menina deve vestir rosa e menino deve vestir azul. Então, eu pergunto, com qual dessas duas correntes do feminismo a senhora se identifica mais? Essa que entende que existe diferença entre os sexos e que isso, diferenças biológicas. Isso afeta, inclusive, as escolhas profissionais e habilidades da mulher ou a que diz que isso tudo é uma construção social e um estereótipo? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma construção social, né, Thaís? Lugar de mulher é onde ela quiser. E não é uma questão de ser melhor ou pior, nós nos complementamos. Mas, então, a senhora acredita que não existem diferenças biológicas nem psicológicas entre os gêneros? Não, Thaís, eu não sei. Vamos lá. Ser feminista, para mim, é defender direitos iguais. É que eu estou me referindo especificamente a diferenças biológicas. Eu acho que é uma construção social essa questão de você tentar diminuir a mulher, falar que a mulher é boa nisso e o homem é bom naquilo. Eu nunca fiz, me preocupei com essas questões. Eu me preocupo com questões práticas, porque, afinal, eu sou advogada, professora de direito e acho que a Constituição Federal precisa ser cumprida acima de tudo. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ponto final. E esta é a máxima para eu defender a mulher, o espaço de mulher na política e fora dela. É que eu estou me referindo a uma discussão específica do feminismo. Então, por exemplo, mulheres e homens poderiam competir... Thaís, eu não sou socióloga, eu não sou dona da verdade e não... É que a senhora tem trazido o feminismo para dentro da discussão, é por isso que eu me refiro a essa questão. Eu não digo... Para mim, feminista é aquela mulher que trabalha fora, que luta pelos seus direitos, que quer o seu espaço de poder. Eu estava tentando me referir a outra questão específica, mas eu entendi a sua discussão. Não tenho, até porque não é uma questão de achar que uma mulher tem que ser feminista. Tem mulher que não se enxerga como feminista, embora seja. A senhora, por exemplo. Para mim, eu não tenho problema nenhum de ser chamada de feminista. Quando eu fui candidata à prefeita, e eu estava muito forte no meu mandato, porque eu tinha sido a prefeita que levou mais indústrias na minha cidade, levamos as duas maiores fábricas, um de celulose, fui considerada por muito tempo a prefeita da industrialização no meu estado, no estado todo. Eu coloquei uma mulher vice. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade e fui, acho que, a única candidatura naquela época à reeleição com uma mulher prefeita e tendo vice-prefeita. E abri caminho, depois ela se reelegeu prefeita. Depois abri espaço para ser a primeira mulher vice-governadora. Isso é feminismo? Não sei dizer. Mas isso é abrir caminhos para que novas mulheres... Eu quero que essa geração de jovens, principalmente as nossas filhas, as nossas netas, ocupem os seus espaços. E hoje, que bom, eu estava sempre dizendo em abrir caminho. Depois de 198 anos de história, eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado. E abri caminho. Mas hoje, eu já não falo que abro caminho. A minha candidatura, candidata à presidência da República, não estou sozinha. Hoje as mulheres caminham conosco como candidatas à presidência da República. Se isso é feminismo, eu gostaria de me enxergar ou que as pessoas me vissem como feminista. Eu tenho orgulho disso. Se sou ou não, aí é uma questão de construção social, de as pessoas dizerem o que acham. Eu sou menos de conceitos. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto de resolver os problemas. É isso que eu fiz como prefeita, que eu procuro fazer como senadora e é o que eu vou fazer como presidente da República. Solucionar os reais problemas das pessoas. Para encerrar essa discussão de gênero que a senhora acabou trazendo para a sua campanha, como a Thais bem disse, tem sido um mote da sua campanha, até por ter uma vice-mulher. Também foi quando a Renata Abreu declarou voto. A senhora tem dito da comissão que a senhora presidiu de violência contra a mulher. E isso tem sido contraposto, principalmente pela esquerda, nas redes sociais, pelo fato da senhora ter votado a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff e ter sido muito incisiva em prol do impeachment. Queria saber se a senhora ainda acha que politicamente aquela foi uma decisão correta e se a senhora vê discrepância no tratamento a ela e a Bolsonaro pelo fato dela ser mulher. Ela foi vítima de algum tipo de tratamento mais radical e mais grave por ser mulher do que ele, que teve vários pedidos de impeachment e todos arquivados? Vamos lá. Na forma, ela sofreu misoginia na forma? Isso está nas redes sociais, a gente viu comentários sexistas a todo momento. No conteúdo, não. Não vai se votar numa mulher pelo simples fato de ser mulher, se ela for competente. Nós queremos direitos iguais, nós não queremos mais direitos. Houve pedalada fiscal e houve contabilidade criativa. Todos os instrumentos e os requisitos jurídicos se faziam presentes. Era uma decisão política, ela perdeu a capacidade de governar. Era um impeachment ou caos social? O caos social, porque é um problema econômico. Vamos lembrar que Dilma entrou para a história com os dois PIBs negativos que deram quase 8% de PIB negativo no Brasil. Ou seja, ao invés do Brasil crescer, ele retrocedeu 8%. Então, ela estava numa situação de total incapacidade de governar. Se você me perguntar, tem elementos para um processo de impeachment do presidente Bolsonaro? Ou tinham? Sim. E não são poucos. O Congresso Nacional não abriu? Não. Pelo fato dele ser homem e ela mulher? Aí eu não poderia forçar a barra e dizer que é por isso. Acho que a situação é outra. Ele teve, lamentavelmente, comprou consciências. O atual presidente da República comprou consciências dentro do Congresso Nacional. Elegeu um presidente da Câmara à base do orçamento secreto, contra a candidatura, inclusive, do presidente do meu partido, Baleia Rossi, e com isso sequestrou a Câmara dos Deputados. Então, repito, aconteceu... Havia crime de responsabilidade para empichar a presidente Dilma, e ela foi empichada, e há crimes, no plural, de responsabilidade que poderiam estar sendo investigados pelo Congresso Nacional, pelo atual presidente de Bolsonaro. Com isso, então, a gente fecha o nosso terceiro bloco, vai para mais um breve intervalo e volta para outros dois blocos, com a senadora e candidata do MDB à presidência, Simone Tebet. Inovar para evoluir. Bradesco. Estamos de volta para o quarto bloco do nosso Roda Viva, com a candidata do MDB, Simone Tebet. Como eu disse no início, a gente tem uma parceria com a agência Aos Fatos, que está checando as afirmações da senadora aqui no programa. Eles checaram uma afirmação que a senadora fez a propósito da reforma trabalhista. A senhora disse, reforma trabalhista veio para garantir minimamente os empregos que nós ainda temos. A conclusão foi de que não é possível afirmar isso com dados, porque ainda não há dados relacionando a reforma com a criação de empregos, mas que, por outro lado, alguns estudos sugerem uma redução das demandas trabalhistas e isso poderia incentivar empresas, por exemplo, a contratarem, poderia ser um facilitador aí no ambiente. Tem um dado da USP que diz que os custos de empresas em caso de derrota na justiça reduziram e que, por isso, pode ter melhorado o ambiente para a contratação. Queria saber se a senhora quer comentar alguma coisa. Entre outras coisas, é por isso que eu afirmei. Mas não vamos esquecer que o teletrabalho fez toda a diferença no período da pandemia e salvou muitos empregos, é nesse sentido. No sentido de você poder ter a oportunidade também de parcelar férias. Enfim, o tempo dirá, mas eu tenho convicção. Tenho convicção que a gente precisa só aperfeiçoar a reforma trabalhista e olhar para frente. Agora é hora da vacina econômica, a reforma tributária e, como a Caterine falou, diminuir essa máquina pública, cortar os excessos para que a gente tenha dinheiro para as chamadas despesas discricionárias, que hoje giram apenas em torno de 6%. E a gente falou muito de orçamento secreto, o Tiago comentou também. Não vamos nos esquecer, né? Que vou falar em números redondos que eu não tenho de cabeça, então os fake, fato ou fake, depois me corrijam. Mas as despesas discricionárias, hoje praticamente um quarto está na mão do orçamento secreto. Então, o governo, o homem mais importante do Brasil não é o presidente da República, é o presidente da Câmara e do Senado. Isso é verdade, Renato. Senadora, como todos os candidatos, a senhora evita falar em apoio no segundo turno, porque afirma que vai estar no segundo turno. Mas a senhora acha que, dada a especificidade dessa eleição, a polarização, não seria mais honesto com os eleitores da senhora indicar qual dos dois polos a senhora achou menos perigoso ou que vai ser, se forem se enfrentar no segundo turno, sejam perigosos? Ou pelo menos dizer se a senhora vai ficar neutra ou se vai apoiar alguém no segundo turno? De jeito nenhum. A minha candidatura, que é do campo democrático, do centro democrático, é exatamente um reconhecimento e um respeito à população brasileira, inclusive que, na sua soberania popular, tem o direito a ter opções. A única coisa que nós não podemos fazer numa democracia tão combalida, num momento tão crítico, talvez o momento mais sério, o Brasil vive um dos momentos mais graves da sua história, em todos os sentidos, político, institucional, econômico e social, é não dar opção para um eleitor, sabendo nas pesquisas que os dois que estão na frente são os dois mais rejeitados. E que há pelo menos um terço do eleitorado que hoje vota branco, vota nulo, busca a alternativa do centro. Hoje nós temos aí de Ciro até o que pontua 1%. Então, numa democracia forte, ela se faz com o campo, que é o que eu defendo, de um centro democrático, se apresentando ao Brasil num momento de polarização como este. Ao contrário. Posso dar sequência? Diga, Thaís. Só para dar sequência à pergunta do Renato, senadora. A senhora disse que a sua candidatura é uma candidatura de centro, mas na semana passada o diretório do MDB no Rio anunciou o apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Dez diretórios do MDB já haviam feito o mesmo. E não é segredo para ninguém que os integrantes do MDB que não vão apoiar o ex-presidente Lula no primeiro turno vão apoiar o ex-presidente no segundo turno. E caso a senhora não esteja no segundo turno, a senhora vai sentir a vontade para apoiá-lo também? Olha, Thaís, depois de oito meses que eu agora acabei de me firmar como candidata, eu tenho convicção de que quando as pessoas conhecerem as nossas propostas, exatamente complementando a pergunta do Renato, esse eleitorado nem-nem que não quer nem Lula nem Bolsonaro vai conseguir enxergar em nós uma candidatura viável que tem condições de apresentar ao Brasil as soluções reais para os problemas reais do Brasil. Eu começando uma candidatura agora, eu tenho convicção de que tenho condições de chegar no segundo turno e ganhar as eleições. Mas o que a senhora, o que que explica a seu ver o fato de que esse eleitorado nem-nem está diminuindo em vez de aumentar? Nós não podemos esquecer das franjas. Está diminuindo, hora vai para um lado e hora vai para outro. Porque não foi apresentado, nós não nos apresentamos ainda ao Brasil. Eu não sei, depende da pesquisa. Tem pesquisa que coloca que 70% das pessoas do eleitorado não sabem que eu sou candidata. Outra que está um pouco menos. Agora é a hora da campanha, vamos dar o tempo ao tempo. Nós temos quase dois meses antes. Nós estamos falando de um momento em que as eleições no mundo se mostram, mostram as surpresas dos últimos 15, 20 dias. Eu acredito. Se eu não acreditasse na minha candidatura, eu não estaria aqui. Eu não seria tão resiliente, tão corajosa de ter enfrentado todos esses personagens que vocês citaram. E se você me permitir, Thaís, no caso do Rio de Janeiro não é diferente. Quem está no diretório lá, também, da mesma forma, já esteve com o Lula no passado. Eu tenho que respeitar, é o maior partido do Brasil. Mas a minha pergunta era outra. A senhora ter respondido a todas as perguntas com tanta clareza, eu gostaria que a senhora respondesse a minha também, com a mesma clareza, senadora. O que eu perguntei foi se a senhora se sentiria à vontade para acompanhar o seu partido num eventual apoio ao Lula no segundo turno? Está isso. Claro que se a senhora não estivesse no segundo turno. Está aqui o presidente do MDB. E eu já tenho disso, isso não é de agora. Se nós fizéssemos uma análise hoje fria, se fosse, do passado, nós temos muito mais integrantes que tenderiam a apoiar Bolsonaro do que Lula. Isso é passado, mas aconteceu. É que aqueles que apoiam Lula, desde agora, gritam mais. Então, não dá para cravar, o partido do MDB é um partido democrático que vai, no momento oportuno, se isso acontecesse, discutir essa questão. Hoje, o MDB, com 97% dos presentes, determinaram que nós temos candidatura própria. Então, eu quero ser respeitada como candidata desse campo democrático, porque eu não só represento o MDB. O Cidadania é no seu 100%. Eu sou candidata do Cidadania, eu sou candidata do PSTB, eu sou candidata do Podemos, que também foi por unanimidade. Eu sou candidata do MDB, que não é na sua maioria, até porque é o maior partido do Brasil. Então, eu gostaria de ser respeitada neste momento. Ninguém está respeitando a senhora, senadora. Não, Thais, eu só estou dizendo que eu sou candidata, eu comecei a minha campanha agora. O segundo turno, que eu acredito que vou estar lá, eu estarei lá para ganhar as eleições. Ah, e 2 de outubro? 2 de outubro, essa pergunta tem que ser feita para os presidentes desses partidos. Eu não represento esses partidos numa eventualidade de segundo turno, não estando lá. A minha pergunta é a senhora, se ele ia voltar. Porque nós temos condições de ganhar, de estar no segundo turno. Por favor. Senadora, uma das maiores lideranças do movimento negro no Brasil, o professor Hélio Santos, que a senhora deve conhecê-lo muito bem, ele tem uma fala muito forte em que ele diz que o negro é o único que vota no inimigo. Diante de um Congresso com tão pouca participação negra, tão pouco diverso como é o nosso Congresso, as opções diante de uma política tão embranquecida e a pouca participação nossa também, coloca as nossas opções como muito poucas de opção de eleitorado, de eleição. E como a política tradicional, dominada pelos mesmos perfis, pode oferecer algo de diferente para os movimentos tão concretos quanto o movimento negro vem sendo cada vez mais forte nesse momento. E ele diz o seguinte ainda, a minha geração lutou para colocar negros na universidade, agora precisamos colocar no poder. Eu quero deixar aqui a baixa representatividade étnico-racial no Congresso brasileiro. São 513 deputados no total, 125 se declaram negros, 24,3% que dá do Congresso. Brancos são 75% desse Congresso Nacional e a maioria, claro, masculina. São 436 homens diante de 77 mulheres. Com esse cenário tão pouco diverso, que não representa a nossa população, como que a senhora pretende levar essa representatividade negra para dentro da sua candidatura, dentro do seu ministério, dentro do seu governo? Já foi o primeiro anúncio que eu fiz, Cíntia, que o meu ministério vai ser paritário entre homens e mulheres e vai ter negros. Isso foi o primeiro anúncio que eu fiz. Não posso garantir a paridade também de negros num primeiro momento. Segundo, nós estamos com um capítulo específico no nosso programa de governo de uma política nacional de equidade étnico-racial, lei das cotas, políticas afirmativas, implementando. E os nossos negros nas universidades têm que estar melhor assistidos, porque normalmente, muitas vezes, eles vêm de comunidades mais pobres, eles precisam, muitas vezes, de uma proteção, inclusive econômica, para se manter. Eu acho que isso é um dever, uma obrigação. E, por fim, eu tenho orgulho danado de dizer que uma das PECs que eu tive o privilégio de relatar, agora, recentemente, mudou para essa primeira eleição, garante que os partidos políticos que elegerem mulheres ou negros, homens ou mulheres negros, vai contar em dobro para o fundo. Isso é uma forma da gente buscar negros competitivos, no chão das fábricas, professores, diretores de escolas, servidores públicos, empresários, para que venham fazer política e, a partir daí, os partidos têm interesse na eleição, porque ele vai ter o dobro do fundo partidário eleitoral. Acho que são políticas afirmativas como essas. E aceito sua sugestão, como uma grande militante que é, para que a gente possa complementar o nosso programa. É, que é bem-vinda de subúrbios do país, acho que a gente conhece bem a realidade da negritude. E até me lembro de uma foto recente da senhora, quando oficializou a sua candidatura, com completamente os presidentes dos partidos brancos, as pessoas brancas, a senhora também é mais uma. Não é uma crítica à senhora, não, mas ao sistema como um todo. É, não, não, deixa eu até fazer uma, talvez tenha cortado a foto que você viu. Estava ali, inclusive, a Kátia Lobo, que é a presidente do MDB Mulher Nacional, e ela é do Rio de Janeiro, e ela estava representando, sim, a população negra, enfim. Ela estava... É pouco, né? Ainda é bastante pouca. Ah, sim. São poucas mulheres, né? Sem dúvida nenhuma. É a mesma crítica que eu faço, viu? Nós estamos juntas nessa. Estamos juntas nessa. Aliás, se me permitir, vou de novo aqui fazer uma referência à de Jamila Ribeiro. Eu li o livrinho dela, que todo mundo pode ler muito fácil, porque tem coisas óbvias para muita gente, mas não necessariamente óbvias para nós. Nós temos que aprender até falar sobre esse assunto. Nós temos que aprender para poder fazer a defesa. E ali ela tem uma frase que é maravilhosa, que eu sei que não é só dela, mas que ela fala que basta ser racista, basta não ser racista, você tem que ser antirracista. E ela dá uma série de exemplos ali, formidáveis. É um livrinho muito pequeno, pequeno manual, né? Que chama, e eu recomendo a todo mundo a leitura. Senadora, a senhora disse que a sua candidatura é do campo democrático. Se houver um segundo turno entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, e o presidente Bolsonaro insistir nos ataques ao sistema eleitoral, a senhora trabalhará contra a campanha do presidente Bolsonaro? De novo, Tiago. Eu estou começando a minha campanha agora, depois de oito meses para chegar até aqui, com muita resiliência, muita coragem, enfrentando todos os desafios. Eu tenho convicção que nós temos condições de virar esse jogo, eu sei das pesquisas que estão aí, mas do meu grau de desconhecimento, da rejeição dos dois candidatos, essa é uma eleição muito atípica e muito diferente. Ah, mas faltam dois meses só, mas também é a única eleição onde nós temos os maiores rejeitados pontuando. Então, eu tenho convicção de que eu vou estar no segundo turno. Ah, e se não tiver, esta é uma determinação, uma decisão dos presidentes de partido, tem que ser perguntado a esse campo democrático. Se a sua candidatura também representa o centro democrático, quais são os entraves para convergir numa aliança com o candidato Ciro Gomes? Eu tenho um particular apreço pelo Ciro, eu acho que esse campo é verdadeiro, nós nos damos muito bem. E dialogamos, conversamos, estamos prontos para tomar um café em breve, não sei se vai ser em São Paulo ou no Ceará, quando eu for lá. Nós temos uma divergência que talvez seja intransponível. A pauta econômica do Ciro, ele é muito contundente na defesa dos seus posicionamentos, ela é muito diferente da nossa pauta, que é mais liberal. Então, não sei se a gente consegue convergir nessa discussão para um centro, para que a gente possa avançar nessa discussão. Mas quem sabe você está profetizando alguma coisa aí pela frente. Está certo. Então, a gente encerra o nosso quarto bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já para o encerramento desse Roda Viva com a senadora e presidenciável Simone Teber. Inovar para evoluir Bradesco Estamos de volta para o nosso quinto e último bloco da entrevista com a presidenciável Simone Teber. Quem pergunta agora é a Caterine Vieira. Senadora, eu queria falar um pouco sobre a Petrobras. Petrobras, queria saber se uma vez eleita a senhora indicaria um novo presidente para a Petrobras, se a senhora é a favor de uma mudança na política de preços da companhia e, por fim, se a senhora continua contra privatizar integralmente a Petrobras, uma vez aí que você agora tem uma superespecialista em privatizações na sua equipe. Bom, sim, sem dúvida nenhuma. Escolheria como escolherei um presidente técnico preparado que tenha experiência e capacidade de diálogo para fazer aquilo que precisa ser feito nesta que é a maior estatal brasileira. Sou radicalmente contra a privatização da Petrobras na sua interesa, podemos discutir algumas subsidiárias, porque não se mexe com aquilo que está dando lucro, que está colocando dinheiro vivo na saúde, na educação, na questão ambiental e que, através dos dividendos, inclusive, está trazendo divisa, recurso, para que a gente possa cobrir o rombo e gastar com o social. Então, dentro desse aspecto, a Petrobras, bem gerida, tem condições de resolver o problema, inclusive, da alta do preço do combustível. E vamos reconhecer aqui, o problema da alta do preço do combustível no Brasil não é só culpa de fatores externos, como o mundo está tendo esse problema, é que alia os problemas externos com o nosso problema interno criado pela boca do presidente. Toda vez que o presidente da República fala alguma coisa contra as instituições democráticas, fala alguma besteira, não age no tempo hábil, a gente tem uma disparada do dólar. Com a disparada do dólar, nós temos o problema aí da aquisição de combustível mais caro no Brasil, além da média internacional. Não mudaria porque você mexer na paridade de preço internacional tendo escassez de combustível lá fora vai fazer com que a gente tenha escassez de combustível no Brasil. Então, não tem absolutamente nenhum sentido. A Petrobras, sendo bem gerida, ela dá conta de resolver os problemas do Brasil. Em relação à alta dos combustíveis em casos excepcionais, você tem a possibilidade de ter subsídios para as categorias que mais precisam, especificamente para o diesel, aí resolve o problema não só do frete, desculpa, do transporte, mas também do próprio gás de cozinha que precisa realmente ser subsidiado e financiado porque hoje, infelizmente, as famílias brasileiras, as mulheres estão cozinhando com fogão a lenha porque não tem hoje condições de comprar um potijão de gás. Senadora, na entrevista recentes, a senhora evitou se posicionar sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, dizendo que essa questão está no Supremo Tribunal Federal. Porém, ela também está no Congresso. Tem um projeto na Câmara que trata a esse respeito. Como parlamentar, qual é a sua posição em relação a esse projeto que altera a demarcação de terras indígenas e, inclusive, permite a revisão de terras já demarcadas? Eu sou contra essa questão do excesso do legislativo em relação a essas áreas. O que eu disse é o seguinte, eu não quero me igualar ao presidente da República quando tem uma decisão para ser feita dentro do Supremo Tribunal Federal e ele começar, nesse processo, a discutir uma decisão de quem tem o poder, pela própria carta magna, de dar a palavra, em última instância, em questões constitucionais. E a gente tem que cumprir o que o Supremo Tribunal vai dizer. Eu sou a favor da paz no campo. Tanto é que eu ajudei uma PEC, eu acho que é essa que você está se referindo, que hoje está na Câmara, que resolve o problema. Toda a área que for porventura considerada por estudo antropológico como área dos povos originários tem que ser devolvida para os índios. Para os indígenas, a única questão é, se há comprovada a posse mansa, pacífica e titularidade de anos nessa terra, que se faça a indenização prévia, ajusta em dinheiro, o proprietário sai e os povos originários entram. Essa é a forma de pacificar. Eu não sei qual outro projeto que tem na Câmara, Vera. Você me desculpa, assim, a ignorância. É o PL 490 sobre o Márcio Cultural. Se você souber o título, fizer a emenda durante o projeto, a gente pode... Eu sou o número, o PL 490 também. Então, não é a mesma coisa que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de que nós temos uma solução para o campo. O que eu acho que é muito cômodo, interessa a partidos ideológicos trazerem essa pauta para sempre estarem instigando e falando que um protege e o outro não protege. Quem quer paz no campo resolve dentro do que diz a Constituição. A Constituição garante a quem é detentor, tem o direito de propriedade do cartório registrado, posse mansa, pacífica, de boa-fé, que está, por exemplo, há 100 anos passando, não só de pai para filho, mas dentro da cadeia, comprando a terra. E se comprovar, por estudo antropológico, depois de muitos anos não interessa, que ali é uma área dos povos originários, tem que ser devolvido a eles e se faz a indenização. O pacote do veneno que flexibiliza o uso de agrotóxicos, sendo que a gente nos últimos três anos já flexibilizou imensamente, o Brasil hoje é um dos líderes no uso de algumas substâncias agrotóxicas. Qual que é a sua posição? Já posicionei contrário, até porque pelo número excedente, isso não pode ser feito sem nenhum critério, como foi feito. Existem inúmeras moléculas, biomoléculas sendo analisadas, testadas e aprovadas no mundo. Claro que o nosso solo é diferente, mas não tão diferente a ponto de nós não utilizarmos a ciência, a tecnologia e a inovação, que aliás é um tema belíssimo que a gente infelizmente não teve tempo de tratar aqui, porque a indústria do conhecimento hoje, a educação, passa necessariamente por ciência, tecnologia e inovação. Inovação tão necessária para a União colocar em parceria com a indústria, nós estamos, está no nosso projeto para colocar à disposição da indústria, para que a indústria possa ser competitiva com as indústrias internacionais e com isso gerar emprego e renda para a nossa população. Então, só sendo bem objetiva, Vera, para não deixar passar, eu já me pronunciei contrária a isso, mas vamos dizer assim, favorável avançarmos nessa questão na biomolécula que está sendo analisada pelo Brasil, pelo mundo. Inclusive, podendo patentear, se fomos nós, a descobrir através da Embrapa e outros institutos de pesquisa. Senadora, os militares, eles sempre estiveram nos cargos comissionados, só que nunca no patamar do governo atual. E, além disso, eles vieram para o palco principal da política. Gostaria de primeiro fazer uma pergunta, na sua visão, qual o papel das Forças Armadas no mundo político? E, além disso, o Ministério da Defesa, quando ele foi criado pelo governo Fernando Henrique, ele tinha uma lógica, que era militares subordinados a um civil e isso se manteve por vários anos. Mudou com o governo Michel Temer e, agora, recentemente, com o governo Bolsonaro. Qual a visão da senhora? Deve ser resgatado o original, que militares devem ser subordinados a civis ou não? Sim. Bom, primeiro, você me perguntou qual é o papel dos militares na política. Nenhum, não pode haver. Essa politização das Forças Armadas está contaminando a credibilidade das Forças Armadas, que sempre foi uma referência ao lado das igrejas, no imaginário da população brasileira. E tem que ser assim, porque o papel deles é de defesa nacional, é defesa da fronteira, é defesa nacional, é de estar à disposição em casos excepcionais quando o Brasil precisa. Então, eu sou radicalmente contra, é como um juiz, o juiz tem que ser imparcial, as Forças Armadas não podem ter nem partido, nem ideologia e, muito menos, política dentro dos quartéis. E esse é um grande problema que nós vamos ter que sanar no próximo ano. Em relação ao Ministério da Defesa, que seja um civil. Lembrando que um militar da reserva é um civil, então nada impede que alguém que esteja na reserva possa ocupar um Ministério da Defesa, mas sim um civil. Mas isso quebra o princípio de quando ele foi criado. Mesmo ele sendo um civil, ele tem ligação com as Forças Armadas. Mas aí eu não vejo o problema. Eu vejo o problema um militar da ativa no Ministério da Defesa. E já que estou falando em politização, me permitam um desabafo aqui em relação a esse coronel e aqui fazer um reconhecimento ao ministro Fachin, que expulsou este coronel da comissão de análise do resultado das urnas eletrônicas. Um coronel tendencioso, imparcial, que produz fake news, que publicou nas suas redes sociais o questionamento da segurança das urnas. E foi mais, criou fake news, inclusive em relação a minha pessoa, fazendo aqui um desagrava as mulheres brasileiras, me permitam, mas assim, um coronel que além de tudo é um covarde. E eu quero deixar isso com todas as letras citando o nome dele. Coronel Ricardo Santana é um covarde quando vai às redes sociais e me aborda quando eu disse que mulheres deveriam votar em mulheres, analisar essa possibilidade, dizendo que vaca vota em vaca. Não por mim, mas porque chamou as mulheres brasileiras que querem votar em mulheres, utilizando esse termo em relação às mulheres. Isso é um desrespeito inadmissível. Estou dizendo isso para que quem sabe as Forças Armadas tomem providência e exonerem a bente do serviço público em homenagem e não desagrava todas as mulheres brasileiras. Desculpa o desabafo, mas acho que era importante fazer. A senhora acha que os militares apoiariam alguma tentativa do presidente de questionar o resultado das eleições? Vera, não há nenhum elemento que se assemelhe à década de 60. Eu não tenho dúvida que o presidente da República pode ter um viés autocrata e ele tem. Isso eu não tenho dúvida. Mas ele não encontra nenhum apoio em nenhum segmento que teve no passado, nem na imprensa, nem organismos internacionais e nem um grande potência mundial. Ele não tem o apoio da rua, a economia está combalida, que seria alguma coisa que poderia se somar e as Forças Armadas hoje, eu convivo com elas, eu venho do Estado de fronteira, portanto eu convivo com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica, tenho tudo no meu Estado. Como vice-governadora eu atuei junto ao combate ao crime organizado com muitos deles. Eu posso dizer categoricamente, as Forças Armadas brasileiras têm o espírito democrático. Senadora, a senhora fez agora um desagravo às mulheres brasileiras e a senhora disse há pouco que gostaria de ser vista como uma feminista. Então eu quero voltar a esse assunto e dizer que uma das palavras que tem frequentado o vocabulário feminista muito recentemente é patriarcado. O patriarcado que, na definição da filósofa e feminista Márcia Tiburi é o sistema de opressão e privilégios perpetrados contra as mulheres por sujeitos machos e brancos, donos do capital. Minha pergunta é, a senhora acredita que a gente vive em uma sociedade regida pelo patriarcado? Como acreditam as feministas? Dentro desse conceito, sem dúvida nenhuma. Basta olhar as fotografias. Sujeitos machos e brancos, donos do capital, que submetem as mulheres? São homens brancos hoje que comandam o processo. Não chego a ponto de falar de submissão. Estou dizendo que hoje o poder está centrado em homens brancos, sem dúvida nenhuma. E isso precisa mudar. Os homens brancos precisam estar ao lado das mulheres, de todas as cores, os homens também, de todas as orientações sexuais, de todos os credos religiosos. A grande diversidade do Brasil é a grande beleza. A nossa maior riqueza está na nossa diversidade. Se eu, homem branco, vem com essa vontade de submeter a mulher, eu não chego nesse ponto. Eu sou muito objetiva e prática. Eu fui prefeita, Thais. Quem foi prefeita e viu como eu vi a miséria, o desespero de quem não tem emprego, quem não tem um prato de comer, quem está diante de um país que tem 30 milhões, 3 milhões de pessoas passando fome, eu não tenho tempo para discutir teorias, embora eu compreenda e acho louvável. São teorias, são temas... E eu acho louvável. Eu só estou dizendo o seguinte, a primeira parte da sua colocação, eu concordo, hoje o mundo é governado por homens brancos. É preciso que eles estejam ao lado de homens negros, de mulheres de todas as cores. Nesse aspecto, é por isso que eu luto pela diversidade e pelo também direito das minorias. Candidato, o tempo está curtinho, quero trazer a questão da segurança pública, a senhora tem falas contundentes sobre o lugar de bandido ser na cadeia, mas isso esbarra num problema gravíssimo do Brasil, que tem uma das maiores populações carcerárias do planeta. Por exemplo, dados recentes do Departamento Penitenciário Nacional, são quase 1 milhão, 919 mil pessoas presas. Um levantamento das defensorias públicas mostram que 81% dessas prisões injustas feitas por reconhecimento facial, por exemplo, que é uma das formas de prender pessoas, 81% eram de pessoas negras e desse percentual todos os absolvidos eram inocentes, mas passaram um ano presos sem motivo. Esse é um problema crônico do Brasil, desse sistema criminal brasileiro, uma forma também muito contundente, violenta do racismo estrutural. Como é que a sua candidatura pretende combater isso, que é um problema crônico do Brasil? Também dentro do contexto, eu sempre digo que o policial não mata, o policial prende. Eu sou contra, completando a frase que eu sempre digo, e normalmente quando eu uso essa frase é justamente quando acontece, lamentavelmente, algum episódio de assassinato de pessoas que deveriam ter sido passado, passar por um processo judicial e, a partir daí, quem faz justiça no Brasil é juiz e não policial. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, que sim, é um problema gravíssimo no Brasil a questão dos presos provisórios. Eles ocupam, inclusive, espaços, muitas vezes, que deveriam ser destinados a presos que já teriam que estar na cadeia, que foram condenados em segunda instância, que teriam que estar presos. Dentro desse processo, eu defendo uma ampla revisão, inclusive, do Código de Execução Penal. Eu tenho uma lei, Cíntia, que eu tenho orgulho de dizer, até por uma questão de direitos humanos. Eu tenho uma lei que foi sancionada pelo Presidente da República, que diz que toda mulher que está na provisória e que seja mãe, seja gestante, lactante ou mãe de crianças até 12 anos ou de pessoas com alguma deficiência, elas vão imediatamente para casa com tornozeleira, que elas saiam das prisões provisórias até por uma condição, não só dela, mas condição familiar. Então, é possível remodelar o Código de Execução Penal. É possível, nós fazemos e temos que fazer, nosso programa de governo coloca duas coisas. Primeiro, reativa o Ministério Nacional de Segurança Pública. Nós vamos recriar o Ministério Nacional. Segundo, a União vai coordenar, junto dos Estados, que é os Estados que fazem segurança pública, uma coordenação onde, através de financiamento e de uma política onde você esteja colocando o policial como pilar central, que precisa ter uma escola nacional, precisa aprender ou reaprender, precisa ter todo um acompanhamento do seu trabalho, num sistema de inteligência também, inclusive com banco de dados genéticos, para evitar esse tipo de situação que pode, que normalmente acontece, de erro judicial, de se prender uma pessoa que só depois de 10 anos vai se provar que ele era inocente. Há toda uma situação a ser refeita em relação a cinco eixos, que eu não vou citar aqui, mas já estão todos prontos, mas repetindo, com o Ministério Nacional de Segurança Pública recriado e a União coordenando esses eixos com financiamento. Senadora, eu queria falar um pouquinho das suas propostas de saúde. A senhora disse recentemente que, se eleita, pretende zerar a fila de cirurgia do SUS, o que seria um feito inédito no país. Como que a senhora pretende fazer isso na prática? Bom, primeiro, repetindo o que eu já disse no início do programa, o governo federal já entrou e financiou 60% dos gastos com saúde pública no Brasil e hoje deve financiar algo em torno de 45%. A gente precisa voltar. Segundo, nós não podemos esquecer, e isso é social, nós não podemos esquecer que a pandemia, ela deixou um gargalo muito grande e muito sério no Brasil. Nós estamos falando de um período em que as cirurgias eletivas, elas foram suspensas porque os hospitais estavam superlotados por conta da pandemia ou porque não se podia fazer cirurgia sob pena de risco de contaminar e de vir a esse paciente já debilitado vir a falecer. Então, diante disso, é possível, sim, uma ampla organização da União com financiamento junto a estados e municípios, mas especialmente estados, que é por parte deles os hospitais regionais, para que nós possamos zerar a fila nos próximos anos. Não se vai fazer isso em seis meses ou em um ano, mas tem que fazer. O que nós não podemos admitir é que uma mulher morra porque ela demorou para fazer um exame de mamografia ou um exame de próstata para verificar um câncer, sabendo que temos equipamentos, o que falta é zerar a fila. Se tivermos que, num primeiro momento, subsidiar, aumentar um pouco esse repasse do SUS para que a gente possa correr contra o tempo e correr atrás do presídio de dois anos, vamos fazer. É totalmente compreensível. Isso não tem a ver com problema de responsabilidade fiscal, mercado ou PIB, que a Caterine falou. É óbvio que vai entender esse processo, porque é um processo ainda dentro daquele estado de calamidade pública. Nós ainda, para resolver um problema de calamidade pública, nada em que você crie um crédito extraordinário, você não vai furar o teto por isso, para você zerar aquela fila que ficou represada. Então, é o que eu falo, a solução está na lei, com responsabilidade, mas especialmente com espírito público, com vontade de servir, com amor às pessoas, olhando para o social, a gente consegue resolver. O que não pode é gastar dinheiro indevidamente com super salários ou com orçamento secreto. Caterine, para a última do programa. Senadora, eu queria falar da reforma tributária, que é uma reforma muito prometida e jamais aprovada, historicamente, aí, dificílima de ser negociada, principalmente com os estados. Quer saber se a senhora vai tentar avançar com alguma proposta que já está tramitando, já foi apresentada e como é que a senhora vai negociar para aprovar essa proposta? Caterine, eu acompanho a reforma tributária há 30 anos. Realmente, você tem toda a razão, nunca sai do papel. Mas eu quero, pelo menos, terminar esse programa dando uma notícia boa. Eu nunca vi, pela primeira vez que isso aconteceu, estar na CCJ pronta para ser votada, só não votou por falta de vontade política do atual presidente da República, que nem sabe o que é isso, ou a importância da reforma tributária no Brasil. Eu nunca vi, pela primeira vez, todos os secretários de fazenda de todos os estados brasileiros. Portanto, por unanimidade, o CONFAS aprovou a reforma tributária gestada, que é a união da PEC 45, do presidente Baleia Rossi, com a PEC 110. Ela não é perfeita, ela pode não ser a ideal, mas ela é uma boa reforma, uma reforma que dá um passo decisivo para um sistema tributário que tire a burocracia, que faz com que tenhamos justiça tributária, ela é neutra e que acabe com a cumulatividade, que mata hoje o setor produtivo no Brasil, especialmente o pequeno, micro e até o médio investidor. Então, a reforma tributária, depois de muitas audiências públicas, quase dois anos, ela estava pronta para ser aprovada na CCJ, ela não foi aprovada porque o governo federal não fez questão de votá-la, porque ela não quer essa reforma tributária, o que ele quer é outra coisa. Mas essa outra coisa a gente discute no outro momento. De que forma? Da mesma forma como eu, quando presidente da CCJ, nós aprovamos as outras reformas. Nós temos de outubro até dezembro, nós ainda temos um tempo para trabalhar no Congresso Nacional. O próximo presidente da República, eu eleito a presidente da República, vou chegar para o Senado e dizer, essa reforma é suficiente, vamos aprová-la com alguns ajustes pequenos que ainda têm que ser feitos. É possível votar, portanto, no Senado este ano, Caterine, e com isso, em seis meses do ano que vem, votar na Câmara dos Deputados. Senadora, para encerrar o programa, eu quero ouvir a senhora muito objetivamente, porque senão eu vou estourar o tempo. O que a senhora vai fazer com os sigilos de 100 anos decretados pelo presidente Jair Bolsonaro em vários documentos? Torná-los públicos. Vai revogar o sigilo, então? Transparência absoluta. O princípio da publicidade é um princípio constitucional que merece todo o respeito, porque o poder vem do povo. Nós somos meros representantes. Se o poder vem do povo, o povo tem que saber o que está sendo feito da sua vida através daqueles que ele, porventura, escolheu ou escolherá. No meu caso, como presidente da República, este princípio, essa transparência, ela vai ser absoluta. Então, muito obrigada pela sua entrevista nesta noite. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o Roda Viva, agradecer a todos vocês pela oportunidade. Se me permitir, dizer que estou muito confiante e que tenho certeza que nós temos condições de fazer uma política diferente. Me permita encerrar e dizer que sim, nós podemos, com amor e com coragem, reconstruir o Brasil para todos e para todas. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Agradeço também essa bancada que dividiu os trabalhos comigo hoje. Caterine Vieira, Tiago Bronzato, Thaís Oiyama, Cíntia Martins, Renato Machado e Paulo Caruso. Obrigada, sobretudo, a você pela sua audiência. É de fundamental importância ouvir as propostas e conhecer a trajetória dos principais candidatos a presidir o Brasil pelos próximos quatro anos. O Roda Viva, cumprindo a sua tradição de fomentar o debate plural e democrático, convidou para este ciclo de entrevistas, pelos critérios que eu expliquei, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. As assessorias de Lula e Bolsonaro ainda não responderam ao nosso convite, mas nós estamos abertos a recebê-los em qualquer data. Não vamos fixar um limite para isso. justamente pela importância de ouvi-los. Eles são os líderes nas pesquisas. É importante que estejam aqui. Amanhã, no Jornal da Cultura, vocês vão ver mais checagens feitas pela Agência Os Fatos dentro da nossa entrevista. Agradeço também a essa parceria. E na próxima segunda-feira, nós receberemos o candidato do PDT, Ciro Gomes, e eu espero você, como sempre, às 10 da noite. Até lá! Tchau! 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 Inovar para evoluir Bradesco